Colega gestora, colega gestor, hoje é dia de eleição, dia de decidirmos o futuro da ANESP. A chapa ANESP Futura acredita que, mobilizando nossos talentos e nossa capacidade de trabalho, seremos capazes de contribuir para o enfrentamento dos desafios que o país atravessa, preservando e ampliando nosso papel como carreira de Estado. Agradecemos a sua participação e pedimos seu voto. Vote chapa ANESP Futura. Muito obrigado.